12 horas e 13 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, meu Deus, o OTA caindo aqui, gente, ele quase que ele foi, aperta aqui meu celular, desliga aqui meu celular, publica aqui o negócio aqui, pelo amor de Deus, que a gente está no ar aqui, olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, veja isso, presta atenção nisso que eu vou trazer para você agora, você já se imaginou meses sem água, meses? Pois lá no Conjunto Buriti, a população está passando por isso, há mais ou menos 5 meses eles estão sem água, e quem é que traz os detalhes dessa história? É a Patrícia de Paula. Oi Márcia, a todos que estão assistindo o programa, hoje eu estou aqui na casa da Edilene, que fica na rua 28 do Conjunto Buriti, em Nova Cidade, e eu estou aqui sentada na cadeira de balanço aqui da sala dela, porque nós vamos aqui falar de uma coisa, uma situação que tem acontecido não só na casa da Edilene, de toda a família dela, como de todo o bairro, e uma situação que muita gente já conhece, que é a falta de água, agora o pior é quando falta água, mas não falta a conta, principalmente quando essa conta chega aí a quase 150 reais, sem um pingo de água na torneira, aí é para acabar. Fica, gente, o nosso abastecimento aqui, a gente tem um transporte, a gente vai de um bairro para o outro, vai para a casa dos familiares, e a conta está aqui, ó. Agora, como é que chega uma conta dessa na casa da Edilene, porque não tem nem, acho que a empresa, não tem nem vergonha de mandar uma conta dessa para uma família, sabendo que não dispõe de água, não fornece, não abastece a população, muito menos moradores aqui desse bairro, aí tem assim uma cara lavada, uma cara de pau, Edilene, mandar uma conta dessa para vocês, de uma coisa que vocês não usam. Então vem cá, aproveita aí a empresa, a Águas de Manaus que está assistindo aqui, o programa assistindo essa matéria, manda água aqui para a casa da Edilene, porque ela não tem água nem para lavar a roupa das crianças, nem do marido, nem ninguém da casa. Aí ela encontrou aí uma situação, uma saída. A gente vai para outro bairro lavar para a casa dos outros parentes, a gente vai lavar sim, a gente precisa da ajuda do próximo aí, para a gente poder lavar a nossa roupa, para dar banho nas crianças, as minhas crianças já ficaram sem ir para a escola. Hoje foi um dia muito precário, porque a água do nosso bebedouro a gente foi pegar no outro bairro, a gente não tinha água para beber. A minha pia da louça passa aí de três dias, pia na louça, a gente não se alimenta, já ficamos sem almoçar, porque não tem água para fazer alimentação. Deixa eu pegar aqui o esposo da Edilene, porque ele é que vem aqui com o carro, mostra aqui os garrafões, ele faz isso assim, ele coloca todos os garrafões, coloca dentro do carro para pegar água. E aí como é que fica o senhor como um pai de família ver uma situação como essa? Fica muito difícil, porque a gente não tem para quem recorrer. Eu ligo para lá, já liguei várias vezes, tem bastante protocolo, quando eles não falam que está com problema na fiação, eles inventam outro tipo de problema. Quando eu peço a presença da pipa, a pipa não vem para cá, entendeu? Então a gente fica mais sem almoçar. O que eu faço? Se eu tenho uma estrada, eu ponho a caixa de 500 litros e vou para outro conjunto, trazer água para cá, porque senão a gente não tem água. E toda vez que eu ligo, eles inventam uma desculpa. Só que eles falam que é por motivo da falta da invasão, que teve a invasão e a água está se tornando toda para lá. Só que eles mesmos sabendo, a gente não toma providência. Se eles sabem que já está indo para lá, por que a gente não toma providência por conjunto, para ter água? Vamos agora para a casa de uma outra família que está passando uma situação muito parecida como essa aqui. Aqui na casa da Maria Clarice é o seguinte, ela já tem até uma água ali no tonel, porque passou aqui o carro pipa, né? E aí ela conseguiu pegar um pouco de água. Clarice, como é que você se sente sendo uma moradora aqui do bairro, que gostaria de dizer uma coisa muito simples, que é uma água na torneira e não ter essa água aqui? Ai gente, sinceramente, eu fico triste, sabe? Porque eu não penso só em mim. Eu penso que tem aqui em frente da minha casa, tem uma senhora de 97 anos, que mora aqui em frente da minha casa. A gente quer ajudar ela com a água, porque até mesmo ele mora sozinho, não tem quem carregue água para ele. Hoje nós tivemos que ir lá, poxa gente, vamos servir, menos aquela senhora que tem 97 anos, que mora ali, ela necessita, ela não pode carregar água. Vamos descer agora, porque tem os vizinhos aqui também, da Maria Clarice, são todos lá embaixo passando a mesma situação. Vamos lá, Clarice. Ainda aqui na rua 28, deixa eu conversar aqui com a Jane, uma das vizinhas, que também passa a mesma situação aqui, né, Jane? Olha, nós não temos água há vários meses. Não é um mês, dois meses, não. É desde o ano passado que não tem água. É lamentável. É lamentável porque a gente tem criança que vai para a escola e nós precisamos de água. E aí é o pedido, né, ao Poder Público e também à empresa Águas de Manaus, e estão com a palavra Águas de Manaus em mais um bairro com o mesmo problema e com a mesma, assim, falta de respeito por essa comunidade que são pessoas do bem, trabalhadoras, que têm família e não merecem abrir uma torneira e não têm algo básico, algo que é necessário para o dia a dia e necessário para a própria vida, que é a água. Queremos água! Queremos água! Cinco meses! Sabe o que a gente tem que fazer? Multar a concessionária até ela consertar esse problema. Porque a gente sabe que não é fácil fornecer água no Amazonas, mas se está disposta a fazer isso, tem que ser justo com todo mundo, fornecer água para todo mundo. Aí as multas são revertidas em favor da comunidade, que é para poder dar uma compensada nesse sofrimento todo que essas pessoas enfrentam. Nós solicitamos contato com a concessionária de água, Águas de Manaus, e até o momento do programa, até agora, 12h18, ainda não foi respondido. A gente está aguardando. Se até 12h45 responderem, a gente desanota. Enquanto isso, tem Emerson Santos ao vivo, direto do centro da cidade, trazendo mais uma dica para a gente. Vai, Emerson! É comigo! Deixa comigo que eu estou diretamente da importadora MM, na Rua dos Andradas, com muitas ofertas e promoções para você nessa sua sexta-feira. A Lê está na área. Loja lotada, né, Lê? Loja lotada. Estamos aqui esperando por vocês, viu? Isso mesmo! Agora, atenção, muita atenção, nós temos aqui um festival em brinquedos, não é isso? Temos muitas coisas bacanas aqui na loja, então tu aproveita. Dia das Crianças já está batendo na porta. Então, se tu quiser comprar para revender, aproveita que a gente vende em atacado. E aqui é o teu lugar, em portadora MM, viu? Brinquedos a partir de quanto? Nós temos brinquedos a partir de R$1, meu povo. Então, corre para cá, que tem muita coisa legal. Atacado e varejo também. Ah, lembrando que a gente também envia, viu? Lá no Rodo, envia aí para o interior do Amazonas. Atenção, muita atenção, você de Parintins, você de Tefé, que compre em bastante quantidade para a mercearia, taberna, supermercado, para você abastecer o seu comércio, para você revender e ganhar muito dinheiro. Olha a quantidade em brinquedos que você vai encontrar aqui. E quem tem quantidade, tem o menor preço. Temos o menor preço. E além de brinquedo, não esqueça que a gente tem material escolar também, que as crianças estão voltando aí. Temos também item para casa. Então, aqui tem tudo. A loja é completinha e esperando por você. Tem tudo em um só lugar. Só aqui na importadora MM, melhor atendimento de Manaus. Dá uma passadinha aqui amanhã, sabadão. Olha, gente, vou te falar que loja é essa, hein, Alê? Com muitas ofertas, promoções. Todo dia tem um precinho bem especial. Todo dia é um preço especial e todos os dias estamos esperando por você. Amanhã, não esqueça, lojas abertas. Então, a gente está esperando você aqui. Então, venha fazer a nossa visita. Isso mesmo! Vem, 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 vem. E deixa eu aproveitar e te fazer um convite. Você, telespectador da Nova TV em Tempo, amanhã, 15 para as 9, você tem um encontro marcado com o programa. Aqui tem muitas promoções, ofertas. Então, não perde, não. Anota aí. Amanhã, 15 para as 9, tem a que tem. Alê, obrigado, viu? Obrigado, viu? Até a próxima. Beijo, Márcia. Isso mesmo! Volto contigo, Márcia Lasmar. Obrigada, Emerson Santos. São 12 horas e 19 minutos. O Emerson trazendo informações ao vivo, dica ao vivo para a gente, lá do centro da cidade. Um grande abraço para todo mundo que está ligado com a gente no centro da cidade. A mãe de uma jovem de 17 anos que está internada há quase 30 dias num hospital na zona centro-sul da capital faz um apelo. Convida os telespectadores do Agora para que eles possam colaborar e participem de uma feijoada beneficente para ajudar a fazer dois exames. A moça precisa de dois exames caríssimos. A gente acompanha agora na reportagem. Hoje estamos aqui para contar um pouco da história da Erika Pontes, que tem 17 anos, passou 23 dias numa UTI e agora está há quatro dias fora dessa UTI. Ela foi diagnosticada com pancreatite. E eu estou falando tudo isso porque eu vou apresentar a mãe dela, a Evelyn, que veio fazer um pedido especial a todos que estão assistindo o programa agora. Ela ficou um pouco doente e precisa agora também fazer alguns exames específicos. A Erika precisa fazer uma ecoendoscopia digestiva e uma CPRE, que são exames específicos para saber o que está acontecendo com o pâncreas dela. Ela foi diagnosticada com pancreatite, mas eles não têm a causa da doença, por isso ela precisa estar fazendo esses exames. Ela continua ainda com as enzimas um pouco altas, só que o quadro dela hoje é instável, graças a Deus. Ela já não corre tanto risco de vida como ela corria. E assim, eu venho pedir ajuda de vocês na divulgação da feijoada. A feijoada vai acontecer no sábado, na Avenida Desembargador João Machado, número 3612B. Quem puder aparecer por lá, a gente agradece bastante a ajuda. Nós vamos estar fazendo entrega também em vários bairros de Manaus, a fim de a gente conseguir arrecadar esse recurso para a gente conseguir fazer esse exame para a minha filha. Ela é uma boa moça, ela é uma boa menina. Quem conhece sabe como ela é. Ela é uma ótima filha, tem 17 anos, nunca me deu problema nenhum. É um amor de pessoa. E esse pedido muito especial é porque os exames da Érica estão em torno de 21 mil reais. E é por isso que está fazendo esse pedido bem especial para que você possa participar da feijoada. E aí torcer para que também no final dê tudo certo. É isso mesmo, a gente pede a colaboração de todos, porque é como eu tenho falado, a gente tem que ajudar as pessoas sem olhar, porque hoje a gente pensa que a gente não pode precisar, mas a gente não sabe o nosso futuro, não sabe o nosso amanhã. Nunca me imaginei estar num programa pedindo ajuda, estar fazendo umas rifas, feijoadas para conseguir algo. Mas como eu falei, a gente não sabe o nosso amanhã, então eu peço para que me ajudem. Entendeu? E é isso. Ok, então recebo aqui um abraço de toda a equipe do programa agora. E fazendo essa solicitação que participe dessa feijoada, porque poderia ser a sua filha também, poderia ser um parente, hoje é a filha dela e que está precisando dessa ajuda. Vamos ajudar. E a gente também faz um apelo muito carinhoso para que você que está do outro lado também colabore comprando a feijoada. Comprando um, dois almoços, o telefone para contato está na tela, você que está acompanhando. A gente vê uma mãe falando com tanto carinho, com tanto amor da filha, dizendo que nunca deu trabalho, independente de qualquer coisa, ela precisa ser atendida. Independente se um dia ela gritou, se um dia ela se aborreceu, se ela teve um dia ruim, mas ela precisa ser atendida e precisa fazer o exame o mais rápido possível. Essa mãe disse uma coisa muito importante. A gente precisa colaborar sempre, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. A gente sabe que tudo que a gente faz nesse mundo vira energia. Então que a gente sempre tenha energia positiva e que sempre possa dar testemunho das boas ações que fizemos aqui na Terra. Eu sempre brinco com as pessoas que convivem comigo, com o Heine, que é o nosso Harry Stylist aqui do Camarim e tudo, que quando a gente faz uma boa ação, a gente planta uma rosinha, uma florzinha, planta uma árvore, no jardim que a gente está fazendo e que a gente está construindo lá no céu. E a gente tem que sempre se esforçar para que o nosso jardim esteja bem florido. Para que quando a gente chegar lá, a gente possa ver quantas coisas boas nós fizemos nesse mundo. Então essa mãe já está fazendo uma coisa maravilhosa, porque ser mãe já é uma escolha espetacular, surpreendente, e vamos ajudar como a gente puder e como a gente pode ir comprando a feijoada. O telefone para contato está aí na tela. Todo mundo corre lá, vai lá no WhatsApp, faz alguma coisa e compra a feijoada, porque ela precisa fazer esse exame para receber logo esse diagnóstico. sem diagnóstico não dá para fazer tratamento. Todos os tratamentos que os médicos fazem é para diminuir a dor, diminuir a causa, diminuir ali a consequência. Mas se não souber a causa, ela pode ter de novo a pancreatite e pode estar com a vida de novo em risco. Então vamos ajudar porque ela precisa viver. 17 anos só, tem muita coisa linda pela frente para fazer e vai fazer. 12 horas e 24 minutos. Olha o que eu vou trazer para você, Tequei. Tem gente que valoriza a vida, tem gente que luta pela vida dos outros, tem gente que briga pela vida e, infelizmente, tem gente que tira a vida. Um pedreiro matou a esposa, matou a esposa em Itacoatiara. Foi condenado a 22 anos de prisão, porque no Brasil tem sim justiça. O Ilha Cidade conta os detalhes. O crime aconteceu aqui no município de Itacoatiara no ano de 2011. O pedreiro Leonardo Adriano da Mota, de 54 anos, matou a própria esposa com 18 facadas. Esse crime chocou o município. Na época, o pedreiro fugiu e só foi preso no mês de maio desse ano no município de Beruri. Leonardo foi condenado essa semana a 22 anos de reclusão, pelo assassinato de Ana Maria Lobão Dácio, que tinha na época do crime 41 anos de idade. A família de Ana Maria nunca desistiu de procurar pelo pedreiro. Eles saíram aqui do fórum de Itacoatiara, com certeza que a justiça foi feita. Eu volto para o estúdio. William, muito obrigada. Com certeza a justiça foi feita. Sim, isso acalma o coração da família. Não acaba por aí, não. Notícia de polícia. O homem foi executado ontem à noite na Zona Oeste da capital. O motorista do carro de aplicativo da corrida que estava fazendo para esse homem também foi atingido no quadril. Uma dupla e uma motocicleta é suspeita do crime. Vamos ver na reportagem. O desespero é de uma adolescente que acabou de reconhecer o corpo do pai. Rodrigo da Silva Carvalho, batata de 33 anos, foi executado com diversos tiros de pistola dentro deste carro, na Travessa Abraão Cardoso, na Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. O motorista de aplicativo tinha acabado de pegar o passageiro, que era alvo dos criminosos. A dupla estava em uma motocicleta e disparou diversas vezes contra o passageiro do veículo, que morreu dentro do carro. O veículo ainda desceu a rua sozinho, até parar no fim da ladeira. A gente viu que tinha dois indivíduos, os dois atingidos, alvejados. E o que nos foi passado foi que uma dupla de moto vinha seguindo o carro, já não sabemos há quanto tempo, e que eles identificaram o passageiro. Eles só dispararam após realmente identificarem o passageiro. Diversos disparos, não se sabe precisar quanto, mas todos eles foram dirigidos na região do tórax e cabeça. O condutor do carro foi identificado como Rodrigo Neves Azevedo, de 25 anos. Ele foi atingido com um tiro no quadril e levado pelo SAMU Hospital 28 de Agosto, onde permanece internado. Ele nos informou que pegou o passageiro a duas quadras daqui, e que até então não havia percebido que uma moto estava seguindo ele. Provavelmente essa moto já estava vigiando o rapaz, esperando que ele saísse de casa, algo do tipo. Quando ele pegou o carro, eles viram a oportunidade e então fizeram. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas, já que o homem que morreu já tinha antecedentes por este tipo de crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Deixou uma filha desesperada, uma adolescente que teve que reconhecer o corpo do pai, executado dentro de um carro. Esse é o balanço do tráfico de drogas. É esse que é o resultado do tráfico de drogas. Você que está no crime e tem família, e gosta da família, saia disso. Você que não entrou no crime ainda e tem família, nunca entre. É melhor passar fome, é melhor morrer pobre. Mas não perder a vida numa execução como esse caso que a gente está trazendo agora para você. A filha desesperada porque viu o corpo do pai jogado dentro de um carro alvejado. E o motorista do aplicativo que não tinha nada a ver com a história, ainda bem que não morreu. Levou um tiro no quadril, vai ser tratado. Se Deus quiser, vai sair ileso dessa história toda, mas temos um corpo ali ainda em consequência do tráfico de drogas. Mais uma morte, mais um balanço, uma morte de excepção por causa do tráfico de drogas. 12 horas e 30 minutos, a gente vai agora com imagens ao vivo para o centro da cidade. Você que está no centro da cidade, quer saber como é que está o trânsito? A gente vai trazer imagens para você da Floriano Peixoto. Imagens ao vivo da Floriano Peixoto. A movimentação está tranquila nessa manhã de sexta-feira, essa tarde de sexta-feira, né? Início da tarde de sexta-feira, são imagens do Larry Souza, que está com o Emerson Santos lá no centro da cidade, não é isso, Ivan? E ele está mostrando agora as imagens ao vivo aqui do centro da cidade. Trânsito ali na Floriano Peixoto, pelo menos tranquilo, né? O pessoal com calma, um calor que deve estar escaldante, viu, minha gente? Porque olha o sol, como está tinindo ali, reflexo ali da luz do sol ali no chão. A gente vê aí os carros passando com tranquilidade, a rua também é larga, né? A gente sabe ali que quando a rua é larga fica mais fácil para trafegar, sem aquela correria do rush, sem aquele engarrafamento que dá dor de cabeça para todo mundo. E engarrafamento que passou hoje o pessoal da Constantino Nery, depois daquele acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. A última imagem que a gente tinha da Samara era o carro sendo retirado pela plataforma do guincho, né? Mas ali no centro da cidade a gente vê na Floriano Peixoto, trânsito tranquilo, taxista ali fazendo a manobra para poder emparelhar ali na fila indiana, chegando um outro taxista para poder pegar o lugar na fila. E a gente acompanha aí para você que está do outro lado, como é que está o trânsito no centro da cidade. Olha, tem uma notícia de última hora para você, um avião caiu no WhatsApp, a gente vai trazer os detalhes, mas o avião caiu no careiro da Várzea. Duas pessoas foram vistas, né? Próxima ali à aeronave e o avião caiu ali perto da usina da Eletrobras. Uma viatura do posto distrito foi em deslocamento para o local para poder verificar as duas vítimas que foram visualizadas ali próximo à aeronave e a aeronave corre risco de incêndio, tá? Foi acionada às 11 horas e 49 minutos. A nossa equipe de produção manteve contato com o comandante Stanley, que foi a primeira pessoa que recebeu ali as informações e já está conduzindo as operações de resgate das duas vítimas e vai trazer as informações preliminares desse acidente. Comandante Stanley, antes de mais nada, uma boa tarde para você. Tem alguma notícia de algum ferido grave ou alguma morte, comandante Stanley? Olá, boa tarde. Nós já recebemos as informações preliminares a respeito dessa queda, desse avião bimotor, na região de baixo caminho da Várzea, ali no Paraná do Paruá. A princípio, as informações aí não trazem informações de vítimas fatais, mas de pequenas escoriações aí dos dois integrantes da aeronave. E não se sabe ainda a motivação da queda da aeronave. Quem são as duas pessoas que estavam na aeronave? Você já tem esse dado? Não, essas informações nós ainda não disponibilizamos, né? Nós estamos com a guarnição deslocando ao local, tendo em vista um local de difícil acesso, é distante, cerca de duas a três horas da sede do município. Então, a polícia civil, justamente com a polícia militar e o capítulo da Várzea, estão deslocando ao local para, em loco, levantar as informações mais precisas. Tendo em vista que são apenas os moradores que estão passando informes. O senhor também não sabe, então, de onde vinha a aeronave, para onde estava indo, qual era o destino final, a origem dela, o senhor também não sabe? A princípio, não. Comunicação muito ruim no local. Essa comunidade de São Francisco fica abaixo do carreiro da Várzea, já próximo a Itacoatiária. Então, fica um pouco ruim a comunicação lá. Nós levantamos as informações preliminares e, posteriormente, repassamos os dados mais precisos aí. Quantas pessoas, num primeiro momento, estão envolvidas nas buscas aí, para poder ter acesso a essa aeronave e fazer o resgate das pessoas? São duas pessoas. A aeronave não caiu no rio, precisamente. Caiu na comunidade. Só que, pela subida das águas, a comunidade está alagada. Então, não está tão difícil assim o resgate. Duas pessoas já, a princípio, saíram da aeronave, segundo a informa de populares. Ou seja, estão orientadas e não têm ferimentos graves. Só escoriações, como o senhor falou, né? Sim, a princípio, sim. São informações preliminares. Então, a gente não precisa, com exatidão, se de fato é isso, para não incorrermos em falhas da informação. Comandante Stanley, muito obrigada por ter falado conosco, tirado um pouco do seu tempo aí, para poder trazer essas informações para a gente, viu? Um bom trabalho aí, tá bom? Positivo, igualmente. Disponha da Polícia Militar, se ele proteger a nossa missão. Obrigada. 12 horas e 34 minutos por falar em servir, proteger e por falar em trazer aí informações para você. Eu quero agradecer o Elias, que mais uma vez, Elias Pedrosa, que mais uma vez aí viabilizou, conversou com o comandante aqui, o comandante Stanley, para trazer essas primeiras informações sobre a aeronave que caiu lá no careiro da várzea. Você que tem doutorado, tá ligado comigo? Então continua, que eu tenho uma dica para você. Vem cá, vem. Bora falar de conforto térmico, porque ninguém merece esse calor que a gente está passando. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização, fundada pelo inventor do ar condicionado Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. E tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. Olha só, vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você que está aí do outro lado, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores na sua cozinha. Odores e gordura, viu? E tem também a adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos 45, 93 e 124 litros. Cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas, branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para suas necessidades. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Storm Wash Inverter, tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. A solução completa e moderna aqui na Totaline.